Qual o problema de usar hack, mano? É maneirão, pô. Ficar atravessando as paredes com o carro, maneirão. Que bosta, hein? Poxa, mas estraga o jogo dos outros. Ah, não, é só tu não matar ninguém, pô. Ah, tu tem que matar alguém, mano? E rapaziada, deixa o like no vídeo aí, não esquece de deixar o like no vídeo, mano. Se você rir desse vídeo, você deixa o like e compartilha com seu amigo lá no WhatsApp, beleza? Se inscreve pro canal se você for novo, ativa o sininho de notificação pra tu não perder nenhum vídeo. Mano, me segue no Instagram, kfajés com o H no final lá, beleza? Mano, olha só, tô fazendo sorteio de vários gift cards todo dia, sabe aonde? Lá na Nonolive, toda a minha live eu faço sorteio e dou presente pra vocês ao vivo lá, tá ligado? Então é só você baixar o aplicativo da Nonolive aí, pesquisar a Kfá lá, ou você vai no navegador, cria a sua conta, nonolive.com.br Me segue lá e vem a minha live, tamo junto, valeu e fica com o vídeo aí, mano. Valeu, é nóis. Fala, galera, beleza, cara? E aí, mano, beleza? E aí, beleza. E aí, tranquilidade, mano? Vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, e você já viram aqueles hacks que os caras pegam o carro e ficam atravessando as casas? Já morri por um desses. Pior ainda é isso, pior é o do cabo, tem a situação aqui na cabeça do carro. Eu criei um FG, mano. O dia atravessar a parede com o carro, mano, é muito fácil. Tem um programa lá que tu usa pra tu criar hack, mano, maneirinho. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Nunca tentaram, não? Não. Sem ar, sem ar, não. Matei dois aqui. Deixa o arma, né? Tô com uma pistadinha de cura. Sete deira nenhuma, tô com uma pistadinha de cura. Pegando aqui, mano. Já tô aqui, mano. Já foram todos? Já foram. O cacete que foi. Puta, agora que caí? Ai, caralho. Tá aqui. Opa, veio aqui em cima. Não tem arma ainda. Sem arma de longa distância. Ai, famas é muito ruim, Jesus. Eu sou obrigado a falar. Ele tá em cima? Vou nem olhar pro lado. Vou confiar em tu. Ai, coxi, por que ele tá focando em mim? Ele não gostou de tu, né? Vou te quebrar todinho. Meu Deus, cara. Olha aqui, olha aqui, ó. Parabas, tem outra costa, velho. Rapaziada, não morre não, time. Você vai morrer. Quem quer ajuda, fala eu. Quem quer ajuda, fala eu. Eu. Tá, pena aí. Eu tô sem kit, não tem nada. Não que cheguei. Derrubei um lá. Botou gelo, vai curar, vai curar. Vai curar, botou gelo. Eita, porra. Você já sabe aí. Só um tiro nesse cara aí, ó. Boa. Ah, cara, isso é papeiro, hein, mano. Papeiro é o cacete. Eu entrei junto com ele, velho. Chamou de papeiro, eu não deixava. Ah, não. Aí não. Papeiro, é que você não viu o que é do papa, velho. Isso não é moral mesmo. Não é o papo que é do sinal, que o papa é o Pedrinho. Ih, o Pedrinho é o vacilão, então, né? Vagabundo. Ih, rapaziada, vocês vão querer usar o hack do carro? Puts, cara. Claro. Muito obrigado. Baneirinho, mano. Eu criei, botei no site lá, tô vendendo, filho. É mentira. Mó triste. Já vendi pra 200 pessoas. Tudo isso? Ah, tem uma W aqui, ó. Alguém vai jogar de AW? Não, não, não. E o hack nem dá ban, mano. Tranquilão, se quiser usar, pode usar, pô. Vocês querem o link? Cadê a bala? Já apeio o Guilherme. Não tinha um negócio de dancinha aqui, ó. Quer o link não, mano? Nunca não. Não, obrigado. Por que vocês não gostam de usar, mano? Vocês têm preconceito. Oxe, eu perguntei por que não usa hack. Qual o problema de usar hack, mano? É maneirão, pô. Ficar atravessando as paredes com o carro, maneirão. Que bosta, hein? Poxa, mas estraga o jogo dos outros. Ah, não. É só tu não matar ninguém, pô. Ah, tu tem que matar alguém, mano? É só tu ficar se divertindo, atravessando as paredes. Maneirinho, pô. Tem cara aqui, ó. Tá, mano? Tem um squad aqui no cemitério, aqui, ó. Teve um dia que eu fiquei tão puto, mano. Que eu peguei, usei esse hack aí que eu criei. Matei muita gente, mano. Atravessei as casinhas. Os caras tudo de campo. Eu voo tudo. Aham. Um carro aqui. Olha ali que você pede. Tenta! Tá onde, Graham? Vou tentar dar um tiro. E vocês aí matam. Só tô com duas balas de alco. Boa. Aquela papada mestre. Aquela papada mestre. Eu sou ladrão, rapaz. Onde que tá os caras pra me matar? Fala aí. Não sei. Dá pra cá, olha aí, ó. E aí, o cara tá onde? Fala aí. Fala aí. Fala pra lá que eu mato. Ô, Graham. Tem negócio de melhorar colete aí? Ih, mano. Abaixa o preço pra você, irmão. Bota dois reais o hack. Eita, porra, do real. Ô, tem um cara aqui, ó. As caras pra mim, viado. Vou ligar pra morrer, ó. Bota dois reais o hack, Greg. Um real tu compra? Um real tu compra? Um real? Vou pegar esse negocinho e vou lá pra frente, viadão. Ô, mano. Um real tu compra? Um real? Um real? Um real? Tá cara de marra. Abaixa o marra. Não vai dar não. Vai, de graça pra tu, mano. De graça, de graça. De graça, de graça. É, não tá ruim demais também. Mas tem um aqui, ó. Tem uns quase na minha frente aqui, hein, tropa. Outro squad? É. Tem não, velho. Eu tenho. Se tu me pagar cinco reais o saldo. De graça, de marra. É verdade. Tô uma blanca, sei que o que. Cara, tem quatro caralho mesmo, hein? Eu tô aqui pra ser bonito. Tinha deitado tudo. E matar o que? Lá, lá, vai ter um texto que eu vi em um, hein? Aí, ó. Tem geral. Tô de hack, mano. Quem? Tô de hack não, mano. Só hack de capa. Eu não ativei, não, mano. Não ativei, não. Ei, mano. Deixa eu falar com vocês. Vai querer ou não vai, mano? De graça agora. De graça. Tá muito caro. Me paga dez reais. Não, não. De graça. De graça. Instala o hack do carro aí, mano. Vem, vem, vem. Eu não. Se eu pegar o carro, o carro vai flutuar, mano. Vai, mano. Vai, então só pra mim. Eu tô usando o hack, tá maluco, mano? Sobe pra ver. Não, não, não. Vai voar, pô. Não vai voar. Vai voar sim, tá maluco. Eu sempre voo quando eu pego de carona. Esse bug, cara. Esse bug saiu. Saiu não, saiu não. Então eu só entra pra ver o que acontece. Não é bug não, cara. É a atualização que teve no hack agora. Se eu pegar o carro no passageiro, o carro voa, pô. O miserável é um gênio. Então vamos testar, então. Tá maluco? Vem cá, Kaique. Vamos ver. Sobe aqui, Kaique. Tranquilo. Não, não sei o que você tá acreditando nisso. Vem, Kaique. Vem cá, vamos ver se é verdade. Vem, Kaique. Sai também o carro. Entra com a pita. É, de boa. Só funciona comigo que eu tô usando, né? Você quer usar? Quer usar? Pista. Deixa eu te louco. Tira isso aí, Kaique. Deixa aí. Meu Deus. Tem que só ler escuro, Kaique? Pera, mano. Tu tampou minha passagem aqui, mano. Tu tampou minha passagem aqui, mano. Qual é, cara? O que? Cadê os caras desse jogo? Oxe, bugou ali na pedra. Tem cara que não. É, vou aí pro... Pro gás do que pegar o carro. Mano, não posso pegar o carro, senão eu vou voltar lá pra trás. Bagulho buga. Eita, porra. Joga o gelo aí no chão. Tô indo aí, tô indo aí. Segura mais dois minutos. Nossa! Só dois minutos. Boa. Tem um squad lá. Tem um squad lá. Tem um squad lá. Raje no gelo. Não, não. Não, no gelo não. Não, está rageando nosso gelo. D2O. Bapero! Bapero! Eita, porra. Olha o cara de carro aí, Benão. Esse aqui eu babei, hein? Acabou, Caíque. Aqui, Caíque? Tem lá no gelo lá. Aonde? É do reino. Aqui, ó. Boa, já? Já derrubei, já. Vou finalizar. Boa. Bora. A loot do cara. 2 AWM. E, mano? Pô, esse aqui sabe? E, mano? E aí, cuzão? Cadê a porra, esses caras? Eles são mil. E, mano? Tem groza aqui, ó. Oi. Fala. Tá querendo, não? Suave. Já é, vou te passar. Manda teu endereço aí, o WhatsApp aí, que eu te mando o link pra tu. É uma PK, mano. É uma PK pra botar. Atravessar a parede, pô. Tem que... Tá ligado? Tá ganado? Conta o hack de da capa. Não, da capa eu não fiz, não. Eu só fiz isso de atravessar a parede. O de da capa é muito difícil. Tem que mexer com sistemas operacionais, entendeu? Aham. Então, o de atravessar a caia é só você baixar um bagulho lá, que tira, tipo, o jogo do lugar, tá ligado? Aí ele fica meio puto pro lado. Aí o carro passa pelas paredes. Agora eu entendi! Fácil. Aí a pessoa te denuncia, você toma ban... Cara, tu acha que eu faço... Ah, tá de bobeira. O bagulho, ele... Ele, tipo, que troca o teu nick, tá ligado? Eita, esse hack aí... Só tá barato. Quando você vê os cara atravessando, tu não vê o nick todo estranho? Então, é porque o hack muda o nick. Puxa, minha roupa tá toda preta, guardiota, mano. Não vou melhorar. Boa, metendo ele lá. Vai, Kaique, me alcança! Dá alguma coisa aqui, Kaique. Puxa, tô com a roupa preta, mano. Eita, atira na minha moto aí. Para de usar esse carro aí, mano. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Acho que não. Olha os caras, a gente cria a moto. Tá lá, não, tá lá. Pra que fazer isso com a moto? Não gosto dessa moto aí, não, mano. Olha lá aí, olha os caras. Os caras. Mano, o hack do carro que eu criei. Muito maneiro, mano. Vocês têm que ver, cara. Olha os caras aqui, ó. Cadê? A negativa aqui da pedra. Ah, tem um carro ali mesmo, hein, doldown. Quer ver? Juro, juro, juro que os caras estão aqui atrás, aqui, ó. Você tá batendo o bastão. Olha os caras aqui, ó. Falei que tinha um cara aqui, ó. Esse galpão aqui, ó. Smile, ó, aqui, ó. Ô, mano. Dá remédio pro cara levantar aí, mano. Ih, o cara ali amassou no doldown. Tá aqui dentro, aqui, ó. Tá aqui dentro. Já vi até o gelo aqui, ó. Eita, gente, tô lagado. E aí, ó, tá premiado. Tá aí, ó. Volta a pegar aí, volta a pegar. Mataram o nosso amigo, mataram o nosso amigo aqui. Vou pegar pelas costas. Puta merda, lagado, hein, mano. Ó, os lags, ó. Meu Deus. Cadê? Ih, rapaz. Ah, de abraço. Mataram o nego ali, ó. Mataram o nego nele ali, ó. Cadê o cara? Fala comigo. Tá lá, tá lá onde morreu. Ela tá vindo. Matou, matou. Tomou, gaste pra caralho. Vamos lá. O cara se matou, mano. É preciso. Mano, vocês querem ou não querem? Não. Também não vou passar pra vocês mesmo, não. Não queria passar mesmo. Vocês aí. Todo doido. Rapaziada, tô zoando, cara. Se inscreve lá no meu canal, beleza? Tava gastando com vocês. Só procurar no YouTube aí. Cafa, valeu? É nóis. Beleza. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É does thing. É nóis. É nóis. E aí